Vou acionar o Divino Rufino que volta a falar comigo. A Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, prendeu uma turma que estava aterrorizando comerciantes de vários setores aqui de Goiânia. Olha, inclusive as imagens de câmeras de segurança, elas estão mostrando a ação desses criminosos. Quantos já foram identificados e presos até agora, Divino? Três presos, Oluares. Inclusive um deles estava sendo apelidado aí de o Rei dos Furtos, porque ele tinha o hábito de entrar em lanchonetes, em barbearias, salões de beleza e fazer o limpa. Só por furto ele já tinha mais de 12 passagens na polícia, sem contar os outros crimes que ele cometeu. Só que ele deu o azar de cruzar o caminho com a Romu. No último sábado ele furtou uma barbearia pela madrugada e horas depois a Romu já colocou as mãos nesse sujeito. Nós vamos conversar com o comandante Wagner Rodrigues, que vai trazer para a gente mais detalhes da prisão desse autor do furto e também dos receptadores. Comandante, boa tarde. Como é que foi que vocês conseguiram localizar e prender esses sujeitos? Boa tarde, boa tarde, Oluares. Prazer falar contigo e a todos que nos assistem neste momento. Um trabalho em parceria conjunto. Mandar aqui um abraço pessoal da Polícia Penal do Estado de Goiás. Mais uma vez trabalhando aí firme, juntos, para trazer segurança para a capital. Nós conseguimos abordar o indivíduo aí, transportando uma televisão, um monitor desse, ali pelo Jardim América. Abordado, indagado aí sobre os fatos, a origem desse produto, ele relatou que tinha furtado num salão ali pela T1 e nos repassou o local. Entramos em contato com o proprietário, que já tinha as imagens desse furto na madrugada, que tinha ocorrido. Ele levou dali quatro monitores, bebidas, whisky, dinheiro, um iPhone e outras questões também que foram todas aí recuperadas. E esses dois indivíduos presos junto com ele, receptadores, nós sabemos que não há figura do ladrão, do cara que comete o furto, se não tiver o receptador. Que geralmente, quando cai, fala que não sabia, mas esses aí sabiam sim, já trabalham em conjunto para essa região aí do Setor Sul, Setor Bueno, Jardim América. Campinas, praticando os furtos, já tem para onde leva, boca de fumo para trocar por drogas ou vender, para se ter uma ideia. Quatro televisores aí avaliados aí num total de quase R$ 4.500, eles tinham passado para frente três deles por apenas R$ 200. Tinha inclusive um aparelhinho, uma espécie de umidificador, com alto valor ali na barbearia, que eles também levaram. Isso, avaliado em quase R$ 3.000. É um trabalho que a Guarda Civil Metropolitana fez, aqui através da Romulo, em parceria com a Polícia Penal, que devolveu para esse trabalhador de fato mesmo, não o outro aí que tem profissão como ladrão, com quase um produto avaliado em quase R$ 12.000, que ele estava tendo prejuízo em menos de seis horas depois que tinha cometido o crime. Nós pedimos às pessoas, Olores, que foram furtadas por esse indivíduo, as imagens aí são bastante claras, que levem até a central de flagrantes para que possa dar robustez a esse inquérito, para que ele permaneça o mais tempo possível longe da sociedade, já que ele escolheu a profissão aí de bandido para fazer durante a vida. Comandante, todos os itens furtados na barbearia foram recuperados e devolvidos para o dono, exceto o uísque, o safado bebeu uma garrafa de uísque. É, infelizmente, menos o uísque. No momento da prisão, ele estava até com o duretílico, né? O famoso bêbado mesmo, um pouco bêbado, por conta aí de que consumiu uma garrafa de uísque inteira. Comemorando, né? Acho que eu cometi do crime, sensação de impunidade, já que ele está solto, estava solto, porque agora permanece preso, estava solto aí depois de tantos crimes que cometeu, mas nós continuamos trabalhando, nós sabemos que o crime de furto, por ser de menor potencial ofensivo, geralmente essas pessoas conseguem ficar mais tempo em liberdade, mas esse, por um tempo aí, que estava incomodando os comerciantes da região central de Goiânia e outras regiões, está fora de circulação. Profissão ladrão, mas além dos furtos, ele tinha passagens por outros crimes também, comandante? Tráfico de drogas, receptação, vias de fato, posse para consumo, e segundo ele mesmo relatou, que ele tem aí registrado 12 por furto. Mas somado a todas as passagens dos crimes dos três envolvidos, nós estamos falando aí, Aloares, em mais de 36 passagens, o que não é novidade, nós temos falado com você aqui direto, a Guarda-se Metropolitana, através do Romulo, das passagens reiteradas desses indivíduos, e vão, 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 até que chegue o seu destino final aí, que é o que eles sabem, né, quando entram para o mundo do crime. Esse encontrou um dos destinos possíveis, está preso à disposição da Justiça. Wagner Rodrigues, comandante da Romulo, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Aloares, foi preso mais uma vez esse sujeito, passou por audiência de custódia, e a prisão foi mantida, tanto a prisão dele, quanto de um dos receptadores. Ainda bem, né, que a Justiça decidiu mantê-los presos, porque, na verdade, é uma forma de tirar essa galera de circulação. Agora, isso aí é tratado pela Justiça como um crime pequeno, só que de pequeno em pequeno vai provocando prejuízo, vai criando uma onda, uma sensação de insegurança, e é preciso deixar essa turma guardadinha lá, porque é lá que essa turma tem que ficar. Obrigado, viu, Divino? Parabéns, o pessoal da Romulo, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana.